Oi Renata, saiu uma nota oficial sim da Presidência da República que diz o seguinte, o presidente Michel Temer passou mal pela manhã, sentiu um mal estar e ele foi atendido no próprio posto médico da Presidência da República. Lá, o médico de plantão constatou que há uma obstrução urológica e encaminhou, portanto, o presidente Michel Temer aqui para o Hospital do Exército. Michel Temer chegou nesse hospital, que fica bem pertinho do Palácio do Planalto, por volta de uma hora da tarde. Neste momento, Michel Temer está fazendo exames no hospital, portanto, ele deu entrada pelo lado de trás do hospital e acompanhando também a votação importante do dia, agora na Câmara dos Deputados, a sessão que vai votar essa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer foi reaberta, depois de duas e meia da tarde. Neste momento, são 223 deputados na sessão, dentro do plenário, fazendo discursos. Depois, para começar essa votação, é necessário um quórum de 342 deputados. Portanto, a sessão ainda vai levar mais tempo na Câmara dos Deputados, que é a que vai dizer se a denúncia contra o presidente Michel Temer vai ser levada adiante ou não. Denúncia por obstrução à justiça e organização criminosa. Renata. Obrigada, Flávia, pelas suas informações. Então, como a Flávia acabou de dizer, o presidente teve uma obstrução urológica, o que se refere aos rins, e está fazendo exames no hospital do Exército. A gente continua acompanhando e podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Até já. Obrigada. 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 Obrigada.